O cheirinho está balançando. Sim. O cheiro está balançando. Ah? E a parte de uma manhã é assim, ó Cheiro, não tá na hora de fazer Não, tá na hora É legal, né? Não, tá na hora Não, 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 não Não, tá na hora Não, tá na hora Ó, agora as pontas, né? Ó, tem barquinho aí, tá Barquinho aí, ó 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 Amém. 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 Amém.